Sucesso como jogador, grana, fama, jogar bola mesmo na Europa, pá, que eu acho que é... Eu sempre falo com o Edu, eu falo, mano, a galera aqui, a gente, eu, o Edu, isso eu falo pra todo mundo que vem aqui, mano, todo mundo, todo mundo. Pô, eu tinha parceiro e tal, tem resenha, tem trairagem e o caralho, mas mano, na real mesmo, a gente queria entrar no lugar de vocês, mano. Quem fala de futebol queria estar jogando, mano. Essa que é a verdade, tá ligado? Pra gente, porra, a gente queria ser jogador, mano, essa que é a verdade. Os caras, tem uns otários que batem aí, frustrado, entendeu? Que eu sempre falo também, é uma parada que eu sempre falo aqui, mano, sempre falo, sempre faço questão de falar. Falar assim, mano, eu não gosto do Paulo Rangel, acho que o Paulo Rangel não joga bem, não curta ele de nove, acho que ele perde gol. Mano, beleza, tá ligado? Suave, uma opinião sua, tranquilo, mano. E o senhor tem que saber ouvir isso, tu é pessoa pública e tem que... Agora o cara olhar e falar assim, o Rangel não merece vestir a camisa desse time, ele não é jogador. Porra, mano, aí, peraí, dá uma segurada, porque você tá falando de um profissional, de um cara que tá sendo o que tu queria ser, tá ligado? Isso eu te falo de 99% que a realidade é essa. Sim, sim. A realidade é essa, mano. Com 18 anos, mano, quando tu estreia, tu assina um contrato, tu começa a ganhar grana, tu... Porra, dei certo, mano. Essa parada tá acontecendo aqui. O que que vem na tua cabeça, mano? É, assim, engraçado, Vitor, que desde moleque, cara, eu desde... não posso dizer desde quando eu nasci, mas desde quando eu me entendo por gente, assim, sempre tive isso na minha cabeça. Nunca tive outra profissão na minha cabeça, né? Pra te ter uma ideia, quando eu tinha na época do Palmeiras, ali, do Parmalatio, Oséas... Pode crer. Aquela época do... mano, época do vídeo cassete, eu tinha que dormir cedo pra estudar no outro dia, meu. Eu botava jogo do Palmeiras pra gravar, pô. E ficava assistindo o centroavante jogar, pra me ver como é que os caras se movimentavam, né? Então, eu tinha essa ideia de moleque na minha cabeça, mas eu sabia que era muito difícil. Até porque na minha família ninguém, tipo, profissional. Meu pai enganava, né? Jogava pelada. Sim, não fala isso daí. Enganava, né? Engana até hoje aí. Mas ninguém era profissional da minha família, então achei que era muito difícil, né, cara? Mas sempre fui tentando, 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 e quando eu tive essa chance de ir pra Portugal, foi que... A chave virou. A chave virou. E a referência do Rangel, de centroavante? Quem é, mano? Porra, hoje? Não, não. Tipo, moleque, tu fala que você queria ser o Edu. Eu não tenho só uma referência, cara. Eu gostava de vários centroavantes, na época de Posse, acho. Quem mais? Ronaldo, Romário. Só bobo, né? É, eu não tinha um cara, assim, gosta do Ibrahimovic, pelo estilo de jogo. Entendeu? Mas não tenho só uma referência. E se tivesse que escolher um cara hoje pra fazer dupla de ataque com o Rangel, quem cede? Qualquer um, mano. Porra, dos consagrados, mano? Qualquer um, mano. É, é doido. Acho que o Ronaldo, o Ronaldo é... Caralho. O Ronaldo é fenômeno. Ô, bobo. O nome já diz, né? Fenômeno, né? Arrastava e o Rangel? O Ronaldo, mano, pra mim, ele é meu segundo nove da história. O melhor, mano. Primeiro é você. Claro, com certeza. Tô tá daquele gol de esquerda no reino, cara. Fácilidade, fácilidade. Fácilidade, fácilidade. Isso é muito falso, né? Isso é falso, falso. É, é doido. E... E aí... E aí...